O cara queria ser uma estrela do rock, mas infelizmente deu tudo errado e acabou se tornando um dos maiores atores do mundo. Johnny Depp, conhecido por suas memoráveis atuações e personagens icônicos no cinema, também é um grande fã de rock e tem uma conexão profunda com a música. Nascido em 9 de junho de 63 em Kentucky, nos Estados Unidos, ele cresceu em um ambiente instável, mudando-se várias vezes durante sua infância. Desde cedo, Depp demonstrou interesse pela música e começou a tocar guitarra com 12 anos. Com 17 anos, ele já fazia parte de uma banda chamada The Kids na Flórida, onde morava na época. Sua paixão pelo rock o levou a tocar em várias bandas, como Six Gun Method e P, enquanto também buscava uma carreira na indústria cinematográfica. Apesar de suas ambições musicais, foi na atuação que Depp encontrou sua grande oportunidade e reconhecimento internacional. Em 87, ele protagonizou a série de televisão 21 Jump Street, interpretando um policial infiltrado em uma escola secundária. Além do sucesso da série, essa experiência também marcou um encontro importante em sua vida. Durante as gravações de 21 Jump Street, Depp conheceu Brian Hugh Warner, um jovem de 19 anos que mais tarde se tornaria conhecido como Marilyn Manson. A amizade entre os dois se fortaleceu ao longo dos anos, e Manson se tornou uma grande inspiração para Depp, ajudando-o a criar um de seus personagens mais famosos, o Capitão Jack Sparrow, na franquia Piratas do Caribe. A paixão de Depp pelo rock não diminuiu com o tempo. Ele continuou a colaborar com músicos famosos e até mesmo fundou a banda Hollywood Vampires em 2015, ao lado de Alice Cooper e Joe Perry. A banda homenageou lendas do rock e realizou apresentações memoráveis em festivais renomados. Além dessas colaborações, Depp também demonstrou sua paixão pela música através de suas atuações no cinema. Seu icônico personagem, Capitão Jack Sparrow, foi inspirado por estrelas do rock como Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, e pelo personagem animado Pepe Le Pew. Outra influência significativa em suas performances foi seu amigo Marilyn Manson. Ao interpretar Willy Wonka no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, Depp encontrou inspiração em Manson, trazendo elementos do rock para o papel. Outra influência 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 Obrigado.